Boa tarde, tudo bem? Porentinho, você podia dar uma palavrinha aqui pra gente, o Raio X do Leão? Você poderia falar sobre a importância do Everton Felipe, que vem numa crescente muito grande aí, um jogador que era bastante criticado, que vinha passando por um momento difícil, e atribui a sua chegada, esse crescimento dele. E um pouquinho também sobre essa sua identificação com a torcida rubro-negra, o pessoal já lança a campanha aí na internet e fica, Florentinho. Não, o Everton Felipe, realmente estamos contendo com ele, é mérito do jogador que tenha evolucionado, tenha crescido futbolisticamente, porque é um jogador que tem muitas qualidades, e nós tivemos, assim como a gente havia falado na coletiva, tivemos uma reunião, que havia falado com ele, que ia ter a oportunidade, mas precisava que ele possa aproveitar para que tenha uma regularidade de rendimento, algo que ele fazia falta em toda sua carreira, e, bom, nos últimos três jogadores, ele teve uma boa impressão futbolística. E o da torcida, sempre vou estar agradecido, sempre agradecido com a torcida, para mim, o apoio deles é muito importante, por a necessidade que temos, por o que significa este clube, por a sangue que transmite a torcida, e realmente é muito boa, muito boa, se sente o carinho de toda essa torcida, assim que um abraço grande para todos eles. Obrigado, parabéns pela vitória. Obrigado.